Esse ano, por conta da seleção permanente, seleção brasileira permanente, foi uma conversa que tivemos com a comissão técnica, entendemos que seria interessante também para jogadoras essa experiência de volta nos clubes. Então a gente irá fazer, já com esse regulamento, irá fazer um sistema de seleção, costumam chamar isso de draft, mas a gente pretende chamar de sistema de seleção para que os clubes possam utilizar as jogadoras da seleção brasileira permanente. Os critérios para o sistema serão divulgados oportunamente, em breve, mas a ideia é que os clubes possam utilizar essas jogadoras e elas sejam distribuídas de maneira equilibrada entre os clubes disputantes da competição. A ideia é que os clubes possam selecionar através de um sistema que será divulgado, ou seja, vamos supor, não está definido ainda, mas a ideia é que um exemplo pode ser teremos oito clubes, se não me engano, para a segunda fase em diante. Isso é uma informação importante, essas jogadoras serão utilizadas da segunda fase em diante do campeonato. Então vamos supor que tenha oito clubes, se não me engano, disputantes da segunda fase. Então essas jogadoras serão distribuídas entre esses oito clubes. A ideia é essa. Agora o sistema, o método, será divulgado em breve.